Música Tia apifadina leipenu yarapakotsika tsararayavi Izai atonandemant manarak si manjita isawu Izai atonandemant amti marainaitisawu Mirarini fitayinandemant manukana watsikya nitayinakon duhan Arini faaparezo kati alude isawu Azaray sinutakani kisindasind Izai atonandemant amti marainaitisawu Izai atonandemant amti marainaitisawu U завu ikna waten eng2000 Izai atonandemant amti marainaitisawu Fandarana, ni fandaratsikia Ison, kua Nelua savatarete, te Fafaksik, itunabavaka Ameta kitifontia, ewa pela Tana nademande. Tupan demande Tarei nayo, sota nao mne naranze Sos, un tiftona itize Menonai, afana imbola fapa Yerindai, pedo kio peda tananotupu Nftonarete, ta inonda isana Yifashwava, amne naranze Sos, kititumpu, sofinaram Niftona ba uftona vota Ftona mishfanyeri, mishwusta Mishwusta mafana imasun, umbandirna Nandemata magaga, ta inona nfidirana Nifchowana, nifabaka Aari nidina fantenna Nandemandu, baituna akon Fyetakea lepe, narapana Nifshena nyularete, amne naranze Sos, amene Nienatunko, sota nandemandisika Nandansai vabaka zinaratsika Nandotelaka isai, amso vftonzo De, itutika Nifton, ando tika yaka Nandemandu, nara kaa ira Fidirana fitzvichisik Nandesanyi, anate zandi Rakhfaka mandainzare Nandu, aino nyir Mandai sanzare Fa, fa-swa vanavutsika Nima nandat simtera Lendrimantale ba Yemfouna Nandavutsika re, roussa Am elala zaya Yira Isai Aleluia! É isso aí? Isso aí. Porque se chama de Damanjo do médico, então a gente se vê assim. E aí, vamos lá. 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 o que nós devíamos nos pésar. Nós nós levamos e aqui, ele era dito, Adriana, nós levamos a ver que nós todos eles nos irmãos e os meus filhos, porque eles nos comporam e são os irmãos, que eles estão dizendo para vocês que nós vamos vencer para nós. Para nós vamos, nós temos muito tempo. E nós nós, nós temos que fazer isso. Nós somos muito muito ansioso, nós vamos nos pésar. Nós vamos nos pésar, Amém. 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 que é zale humanidade. Amém. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Amém. 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 E aí Ele disse, dough나, titra na naana way na na fuzmeイ cristiano nhe cechic fa wa sé wa Ford noche and台 obliah afaka yako nam xiza obliah afaka atuken fituranga ha fakimbola minuishiqu vê laquelle afaka he worked her tylko amostra lovure luna teremos oслes이� contrad影片 white and the繼續 noa é 사� implic em no matter how long como se ilumMon aqui sento a Jesus a You mentioned in Half Piel E eles dizem, O que é isso? E aí 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 E aí